Deus Pai Deus para aquele ser Que busca toda a verdade Deus Pai com todo o poder Dai a compaixão e a caridade No coração de toda a humanidade Você é a luz Você é o amor Você é a força divina Que nos dá a vida Te amamos acima de tudo Que sua bondade possa cobrir o mundo Te amamos acima de tudo Obrigado Obrigado Deus Pai Deus Pai Dai ao viajante A estrela guia Dai conselho para o impaciente Dai descanso para o doente Deus Pai com todo o poder Dai a compaixão e a caridade No coração De toda a humanidade Obrigada por sua luz Obrigada por seu amor Obrigada por sua força divina Que nos dá a vida Te amamos acima de tudo Obrigado Que sua bondade possa cobrir o mundo Te amamos acima de tudo Obrigado 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 Amor Obrigada por sua luz Obrigada por seu amor Obrigada por sua força divina Que nos dará vida Te amamos acima de tudo Que sua bondade possa cobrir o mundo Te amamos acima de tudo Obrigado Obrigado Te amamos acima de tudo Que sua bondade possa cobrir o mundo Te amamos acima de tudo Obrigado 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 Obrigado